Aleluia Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho? O que é que ele fez? Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar E do outro lado com os pés e juntos puderam cantar O quê? O hino da vitória Levante as mãos e canta, vai! Quando estiver Chama ele que ele vem Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar O hino O hino da vitória Diga quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é este que pode fazer o mar se calar? O momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho? Diga, faz caminho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar E do outro lado com os pés e juntos puderam cantar O hino da vitória Diga, quando estiver Canta Quando estiver frente ao mar E não puder Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó E você vai entolar O hino da louva, louva, canta Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se das armas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado canta Do outro lado canta Diga, quando estiver Levanta as mãos e canta Quando estiver frente ao mar Chama este homem Só ele, só ele Não tenha medo, não tenha medo Se atrás vem Deus vai te atravessar E você vai entolar O hino da vitória O hino da vitória Oh, oh, oh Oh, oh, oh